Vem, levou. Será que levou o cartão da melhoria do que eu falo? Vem, ele tá fazendo o que tiver foto. É mentira, né? Tô filmando. Tá tentando. É mentira. Dá pra ver, Diego? Dá. Chama, liga pra belíssimo. Já me lembro, a gente já não sei o que tá crescendo. Eu tô indo embora. Eu sou ele pra... Vou, né? Vou pra casa. Vou, né? Ah, morre, vamos no casa. Vem, que não vai. Ai, né, isso. É, tá, eu não quero ficar. Vai, tem que pagar. Vão, vai, tem que pagar. Vão, vai, tem que pagar. Vão, vai, tem que pagar o professor, né? É, tem que pagar o galeguinho. Ah, rapaz, é que... Vou, pra ali, agora. Vou, pra cima ali. O que você tá dizendo é Geschäft? Hehehe. Ou minha mãe é assim. E ela nunca fez que ter sabendo que eu não plantar. Ela tá me chamando. Não, girls. Mas eu não vou falar, filhão. Eu falo aí, ela não pode. oque eu, tá fazendo o desenvolvimento de talão. 1,2,3,4,5,6 Deixa eu pegar uma imagem daqui. Não tem visto não, esse aí é um 100 milímetros, não foi? Aham. Vamos olhando aí, mano? Um pouquinho. Agora aquele ali, ó. Não, eu não vou ficar agora aí, não. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo. Não, eu não vou ficar agora em São Paulo.